Mãe do céu... Que cor é essa? Essa praia aqui tem tubarão. Isso aqui é da hora. E o grupo ali foi fazer snorkel e aí eles foram todos em grupo com o barquinho acompanhando. Porque se aparecer tubarão sai todo mundo correndo junto. Engraçado demais. Uma florzinha pra vocês. E aí? O que é seu nome? Sim. Ai, é difícil saber. É o mesmo nadador. Chega! Chega!